Já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 11 horas e 6 minutos, nós vamos trazer informações referentes ao trânsito, aliás, sempre. Nas últimas semanas, nós estamos trazendo, infelizmente, notícias do trânsito que dão conta de mortes, mortes, resultado, produto de acidentes. Marcelas Marcos. Pois é, Amaral, infelizmente, na noite dessa quinta-feira, mais um acidente fatal aconteceu em Manaus, dessa vez um soldado da Marinha bateu em um ônibus na zona sul da capital. Mas a gente vai ver a reportagem, parece que a história não foi bem assim. Vamos acompanhar a matéria. O soldado da Marinha, Luiz Siguel Chermochiba, de 22 anos, morreu por volta das 6h30 da noite na Avenida Ministro João Gonçalves, a antiga Seasa, na zona sul da capital. Os amigos do jovem levaram a moto da vítima. De acordo com informações, ele e o passageiro, Laerte Venâncio, estavam em direção à rotatória da Suframa, quando bateram em um micro-ônibus que fazia um retorno próximo a um posto de gasolina. O motociclista quebrou o pescoço e morreu na hora. Já Laerte foi encaminhada ao hospital e pronto-socorro João Lúcio. Mas a versão do motorista José Francisco é outra. Segundo ele, Luiz estava em alta velocidade e sem capacete. E não chegou a bater no micro-ônibus na hora do acidente. Ela veio, bateu no meio do fio, porque ela vinha em alta velocidade, sem capacete. Ele só via a obra, porque só vinha sem capacete. Aí bateu no meio do fio, caiu por dentro do mato, saiu por dentro do mato, bateu no posto e a moto caiu na frente e ele caiu de bande. A perícia da polícia confirmou a versão do motorista, mas vai esperar o laudo ser divulgado. O prazo é de 30 dias. O caso foi encaminhado ao sétimo DIP. Luiz era lotado na Marinha desde janeiro de 2014 e veio do Rio de Janeiro para prestar serviço aqui na capital no começo deste ano. Olha só, que final triste, final trágico. Ele veio para cá para trabalhar e infelizmente aí não vai conseguir voltar bem para a família. A gente vê aí essa situação toda com muito pesar, porque a gente sempre bate aqui nas questões do trânsito, na obrigação em se respeitar as leis de trânsito e principalmente uma coisa que a gente bate muito, o uso do cito de segurança no caso de construção de veículos, tanto para os passageiros da frente quanto os de trás e mais do que tudo o uso de capacete para quem conduz motocicletas. O condutor do ônibus aí, do veículo maior, diz que não houve colisão com o ônibus. Ele está dizendo isso. A polícia acho que deve ter feito ali uma... passou a vista no ônibus todo, viu que não tinha nenhum arranhão, nenhuma batida. A gente pelo menos não vê isso aqui nas imagens que a gente traz aí na reportagem do Danilo Alves. E a gente traz tudo isso aqui para reacender mais uma vez a utilização do capacete. O capacete protege a cabeça, protege o pescoço. Tenta evitar que o pior aconteça para quem conduz motocicleta. E mais uma coisa, Amaral, alta velocidade. Não dirigir como se fosse uma pista de corrida. Para isso tem kart lá no... não sei aonde. Tem corrida de ciclismo lá em Iranduba. Tem uma série de coisas aí que você pode correr para evitar que você extravasse essa energia no trânsito da cidade e acabe resultando nessas coisas fatais que a gente sempre traz aqui, Amaral. Infelizmente, mais uma vez, a combinação alta velocidade, imprudência, imperícia, que trazem para a gente um acidente fatal. Matou o condutor da motocicleta, que estava sim em alta velocidade. A perícia constatou a imprudência, a versão diferente, né? Tanto confirmada pelo motorista do micro-ônibus, quanto também pela equipe de peritos. Agora é interessante a gente trazer essa informação que houve uma mudança. Isso aqui era um prolongamento da BR 319. Agora passou a ser uma avenida, portanto, a jurisdição não é mais da Polícia Rodoviária Federal, que só passa a atuar do outro lado do rio, lá no careiro da várzea. Então, o que acontece? Depois que a PRF parou de atuar nessa área especificamente, além, é claro, do aumento do número de buracos aqui na via, a gente tem motoristas que passam, mas em altíssima velocidade. E daí a gente chama a atenção para, novamente, a reinstalação da fiscalização eletrônica que havia no local. Em um local estratégico, ali próximo ao calçadão da Suframa, onde fica uma série de bares e restaurantes. E que, por conta da desativação da fiscalização eletrônica, hoje, o motorista empreende altíssima velocidade. Eu falo isso porque, de vez em quando, rodo nessa área e presencio ali os motoristas nessa atividade que eu diria perigosíssima. Está aqui o resultado. Para o motociclista, a alta velocidade e a desaceleração instantânea, que é quando se bate em um muro, em uma árvore, em um poste, infelizmente resulta em morte. É o que está acontecendo. O trânsito continua matando. A gente cobra das autoridades de trânsito a responsabilidade delas, que é a sinalização, ter uma pavimentação adequada, ter fiscalização acima de tudo. Mas, principalmente, a gente não pode esquecer aqui da responsabilidade do motorista. Da responsabilidade que ele tem com ele e com as outras pessoas que participam do trânsito. Ou seja, neste caso aqui, o motorista perdeu o controle e ele morreu. Ele morreu. Mas ele podia ter batido alguém. Ele podia ter ferido alguém e o acidente ser muito pior, como nós já observamos aqui. A gente traz aí que o Laerte Venance, que era quem estava com ele, ficou gravemente ferido e está internado no hospital de pronto-socorro João Lúcio. Então, ele acabou trazendo prejuízo enorme, né? Para quem estava com ele na moto. Que também tem a responsabilidade de dizer, rapaz, bate no ombro assim, vai um pouquinho mais devagar. Para que correr tanto? A gente não está com pressa nem nada. E para que ter pressa conduzindo uma moto, guiando uma moto? Para que ter pressa conduzindo um veículo? Só acontece coisa ruim. Então, a gente traz aí esse cuidado que se tem que ter sim no trânsito e, principalmente, nós precisamos nos proteger. E a gente usa a nossa proteção de todos os dias, que são, que é o cinto de segurança para quem conduz o veículo e o capacete para quem está na moto. Infelizmente, a gente traz essa notícia aí. A gente espera que o Laerte Venance, que está internado, se recupere, se recupere bem, porque ele também, viu, Amaral, vai ajudar a resolver essa situação e explicar direito o que foi que aconteceu e se realmente o Chiba perdeu a condução da moto, porque realmente bateu ali na sarjeta. 11 horas e 18 minutos. São 18 ou são 13, Amaral? A pessoa não está chegando aqui. Os dois, né? 13. 11 e 13. Você que está aí do outro lado acompanhando aí o programa da comunidade. Olha só esse flagrante. A gente vai trazer o flagrante agora, Ivan? É o 9? Não. Olha só, Amaral. Você, inclusive, esteve lá, né, ontem lá na delegacia de homicídio e sequestro, acompanhando a acariação daquelas duas pessoas que estão aí chamando a atenção de toda a sociedade, porque um bebê envolvido numa briga de pai e mãe, por causa de pensão alimentícia, acabou sumindo, acabou sendo jogado no rio, os bombeiros continuam as buscas e por causa de divergências aí desses depoimentos, acabou que o delegado, o Ivo Martins, precisou fazer uma acariação entre os dois. E aquela história que a gente já conversava aqui no programa, dizendo que a Cleo disse que a mulher tinha alguns pontos desencontrados e tal, parece que se confirmou. Ela assumiu que mentiu em pelo menos três vezes os depoimentos que ela prestou antes de ouvir o marido, o Josias, que estava desaparecido e depois apareceu para prestar depoimento. Dez horas de acariação, pelo menos, Amaral. E quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Fred Rocha. Coloca o Fred na tela. Olá para você que acompanha o programa agora. A acariação terminou por volta das sete horas da noite. Cleodis Maria Batista, mãe do bebê Pablo Pietro, jogado no Rio Negro no dia 14 de agosto, admitiu a polícia que mentiu pelo menos três vezes em depoimento. A informação foi confirmada pelo delegado Ivo Martins, titulada a Delegacia de Homicídios e Sequestros. Ivo disse que se ela não colaborar, pedirá a prisão preventiva dela. Resolveu revelar que mentiu em relação ao fato de ter nadado quando ele encostou a balsa depois de ter jogado a criança na água. Ela não nadou. Diz ela que ela teria nadado em dois... Primeiramente, que ela teria nadado em dois momentos. Ora, no meio do rio, quando ela foi lançada, tá certo? E depois, na hora que eles foram aportar, depois do evento ter acontecido, ocasião que ela teria saído em fuga. Nesse segundo momento, ela não nadou. Ela resolveu abrir hoje, confessar, falar hoje que ela não nadou e que mentiu simplesmente porque estava com receio de que alguém visse ela chegando com o Josias. Ainda de acordo com o delegado, tanto Cleudes quanto o pai do bebê, o barqueiro Josias de Oliveira Alves, não mostram qualquer tipo de preocupação com o bebê desaparecido há quase duas semanas. A acariação começou por volta das dez e meia da manhã. A chegada de Cleudes foi tumultuada. Tanto o advogado de Cleudes quanto do pai do bebê sustentaram as versões contadas em depoimentos anteriores. Ela já fez todo o intercrime, uma conduta toda praticada, pra justamente dizer que ele que jogou e em seguida pegar os caras pra possivelmente vinha matá-lo. Isso é mentira. Ela já falou desde o início que o que ela deu nele logo depois que a criança foi jogada pra se defender foi uma remada. Ela pegou um remo e deu no olho dele, que é o único hematoma que ele tem. Segundo a polícia, a reconstituição do crime deve acontecer em 15 dias. Mais uma vez, os suspeitos ficarão frente a frente. Imagens de câmara de segurança no porto podem ajudar a polícia a solucionar o caso. Até lá, o corpo de bombeiros continua as buscas no local do acidente. Fred Rocha para o agora. Agora você vê, né, Amaral? A gente traz aí de novo essa discussão toda, porque todos nós estamos tentando entender o que foi isso. Por que que essa mulher que tem que ter o instinto de defesa do bebê, tem que defender o seu filho, tem que defender o filho com unhas e dentes, acabou se colocando e colocando a criança numa situação de risco. Tamanho que a única pessoa que se deu mal nessa história toda foi a criança. Aí chega o pai, desnorteado, desnorteado, segundo ela, joga a criança no rio. Ela, em vez de correr atrás da criança, se jogar no rio e ir atrás da criança, tem tempo de dar uma remada na cabeça do Josias. E aí a criança afunda. Olha só a situação, né, que a gente traz aqui para que todos nós possamos entender todo esse questionamento. É esse pepino que está na mão do doutor Ivo, que ele precisa descascar, porque ele fica ali naquela de e agora o que que eu vou fazer? Eram só os dois que estavam dentro da rabeta lá. Como é que a gente vai apurar e se chegar realmente a responsabilidade? O diretor Ivan Nascimento estava trazendo aqui para mim informações, para a gente, né, aqui informações, que a Polícia Civil já respondeu, dizendo que não tem ainda a data para fazer reconstituição, mas a reconstituição já foi prevista pelo delegado, doutor Ivo, e não tem ainda uma data para se fazer essa reconstituição. Então a gente vê isso aí tudo com muito pesar, com muita tristeza, porque no final das contas, um inocente, um bebê que não tinha nada a ver com essa história, por causa de uma briga de pensão, acabou se metendo nessa enrascada toda e foi jogado no Rio Negro. Bombeiros continuam a busca e infelizmente até agora não foi encontrado e eu tenho a impressão, Amaral, que cada dia que passa fica mais difícil desse bebê ser encontrado, Amaral. Pois é, exatamente, Marcelo, eu quero ainda comentar essa questão, principalmente porque ontem eu tive a oportunidade de conversar com o delegado Ivo Martins, seis horas depois da acariação, ele se pronunciou à imprensa e foi quando ele disse que ela mentiu em três depoimentos. E a mentira dela se sustenta com imagens de câmeras de segurança de uma balsa. Não é que se tenha, não é que a polícia tenha as imagens do que aconteceu lá no meio do rio e é essa a problemática que enfrenta o delegado junto com a sua equipe muito competente na hora de desvendar esse crime. Porque como o próprio delegado disse, só a Cleudes e o Josias é que estavam no barco na hora em que tudo aconteceu e um empurra para o outro a responsabilidade de ter jogado uma criança dentro d'água. Uma criança recém-nascida de quatro meses, indefesa, foi jogada no Rio Negro durante uma briga por causa de pensão. e um está jogando para o outro essa responsabilidade. Algo que o delegado destacou e que é importante a gente falar aqui é que os dois a todo momento tentam tumultuar o inquérito policial. Porque no momento em que se mente, que se conta uma mentira, que se dá uma informação errada, se entende dentro desse inquérito que essa pessoa está tentando tumultuar, esconder, de alguma maneira atrapalhar as investigações e aí foi quando eu perguntei ao delegado se isso poderia levar a um pedido de prisão da Cleudes. E ele disse que no momento ele não pensa ainda, mas que se continuar atrapalhando, ele pode rever a postura e pedir, portanto, a prisão dela. É algo a se pensar. Em um momento, Marcia Lasmar, que a defesa do Josias pensa também em impedir o relaxamento de prisão dele. Mas o problema é muito maior. Os dois atrapalham o andamento das investigações. Um joga para o outro. Em nenhum momento esses pais estão pensando numa criança que morreu afogada no Rio Negro. Em nenhum momento dessa acariação eles esboçam qualquer tipo de sensibilidade a uma vida que se perdeu pelas mãos daqueles que deveriam protegê-la. Observe bem o quanto é grave e por isso que a imprensa tem acompanhado este caso. Ontem a repórter Marquinhos Pereira e o repórter cinematográfico Anderson Luiz passaram o dia inteiro na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu cheguei já no finzinho da tarde, ouvi o delegado. Logo depois a nossa equipe continuou lá com o repórter Danilo Alves, que também fez a parte dele. Hoje pela manhã o Fred, todo mundo acompanhando para levar até o nosso telespectador cada novo elemento dessa investigação. Para que se tenha portanto ao fim dessa investigação nas mãos da justiça um inquérito robusto que aponte realmente quem é o responsável por isso ou os dois. Porque é importante a gente dizer ainda, Marcia Lasmar, que mesmo que um fique jogando para o outro a responsabilidade, no fim das contas a justiça vai entender porque é a linha mais lógica de que os dois foram responsáveis pela morte daquela criança. Os dois têm culpa na morte de um bebê inocente. Amaral, quando você fala aí da Marquinhos, eu me lembro muito bem que era, por coincidência, no fim de semana era o plantão que a gente, nós estávamos juntas aqui no plantão e a Marquinhos que foi cobrir. A Marquinhos pegou o momento exato em que ela chegava, em que a Cleute chegava à delegacia para fazer a denúncia do que tinha acontecido com Josias. E sabe o que chamou mais atenção de toda a redação, todos nós que estávamos aqui ouvindo naquela primeira vez o relato daquela mãe? Era ela se justificar, dizendo ele me agrediu, eu estou toda arranhada. Era isso que ela argumentava com a repórter Marquinhos Pereira. Em nenhum momento ela botou a mão na cabeça, meu Deus, meu bebê foi jogado no rio. Não. Ela simplesmente estava com as coisinhas do neném, foi à delegacia com lata de leite, com bolsa e tudo e reclamando que estava arranhada e que tinha travado uma luta corporal com Josias. Ora, eu não sou mãe, né? Quem sou eu para dizer qualquer coisa aqui com relação a esse instinto maternal que as mulheres têm, né? Que já são mães e que tem ali aflorado e arraigado para defender a sua cria. Quem sou eu para dizer isso? Mas eu tenho a impressão que o sofrimento de uma mãe, ele se sobrepõe ao próprio sofrimento. Então, a partir do momento que ela está ali ferida e arranhada, ela não está pensando nisso, ela está pensando no bebê que caiu no rio. E em nenhum momento, Amaral, nós vimos isso na Cléudis. Infelizmente, nós não vimos isso na Cléudis e a Marquinhos foi a primeira pessoa que a ouviu depois que ela foi lá prestar o depoimento, viu? Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 23 minutos. A imagem que você vai ver agora é de frieza. A frieza de uma dupla de assaltantes que, em plena avenida de Jauma Batista, em uma motocicleta, assaltam o motorista que está ali parado em um carro vermelho. Você percebe que o carona... Volta essa imagem lá, Gesiel. Aí, segura essa imagem para mim. Segura essa imagem, que é muito rápido que tudo acontece. Mas o motorista que estava no carro logo atrás, impunha o celular e conseguiu ali flagrar o momento em que o carona desta motocicleta aqui, em que o carona desta motocicleta aqui, Gesiel, ó, dessa motocicleta aqui, em que o carona desta motocicleta aqui, desce, aponta a arma para o motorista, pratica um assalto em plena de Jauma Batista, bem próximo à esquina, com a avenida João Valério, e logo depois vai embora ainda, ameaçando a vítima. Vê, solta a imagem aí, Gesiel. Solta a imagem aí. Olha só a situação. Depois ele sai, ele sai ali, pratica um assalto. Isso é um assalto relâmpago, uma modalidade muito comum em outras capitais, e que agora parece estar virando moda aqui em Manaus. O que traz para a gente a necessidade de rondas, rondas ostensivas, e também a presença daquelas viaturas estrategicamente posicionadas nesses cruzamentos de grandes avenidas da capital. Você lembra que antes a gente tinha aquelas viaturas que ficavam no cruzamento da Jauma Batista com a João Valério, lá na confluência ali da Avenida Brasil com a Coronel Teixeira, onde você ia passando e tinha uma viatura, às vezes da Rocam, da Força Tática, enfim. É a necessidade que a gente tem hoje, porque se isso não acontecer, essa modalidade de assalto aqui, ou seja, o motorista ali tranquilo, plena Avenida de Jauma Batista, Avenida de Grande Fluxo de Veículos, um dos eixos principais da cidade de Manaus, quando pensa que não, o Caboclo bate com a arma no vidro do carro dele. Bate assim, ó, com um revólver calibre .38 e baixa o vidro aí. Passa o celular, passa a carteira, passa a bolsa. Ainda bem que ele foi embora e não atirou, né? Poderia ter sido pior, mas o que traz pra gente a necessidade emergencial de mais policiamento nas ruas. E não só durante operações, que aí as forças de segurança podem dizer o seguinte, não, mas nós realizamos operação pescador, operação catraca, operação presença, isso tudo é muito bem-vindo. Mas é operação, é pontual. Depois que acaba a operação, tem-se a necessidade do policiamento ostensivo. E aí a gente cobra a polícia militar, estratégia no policiamento ostensivo. Não adianta só colocar a viatura na zona leste da capital, na região da periferia. Tem que colocar a viatura também na área central onde circula dinheiro. Porque é aqui que os bandidos estão de olho. A prova está nessa imagem flagrada com muita coragem pelo motorista que estava do carro de trás e conseguiu trazer pra gente esse momento importante. Que também traz elementos que vão ser usados na investigação, como por exemplo a placa da motocicleta, né? As características físicas dos suspeitos, né? Tudo isso é importante pra uma investigação aí da delegacia especializada em roubos e furtos, no momento de investigar e colocar na cadeia essa dupla que com certeza não assaltou só esse cidadão aqui, não. Tem mais gente aí na lista dessa dupla dinâmica do mal que vai parar na cadeia. Atrás das grades é o que todo mundo quer. São 11 horas e 26 minutos. Ainda nessa edição você vai acompanhar Destaque de Polícia. Tem sorteio dos Semanas Premiadas. Estamos aguardando aqui o ganhador. Corra pra cá porque está valendo 300 reais. O dinheiro não chegou no meu bolso ainda. Mas se chegar pode ter certeza do meu bolso, ele vai parar na sua mão. Porque você merece. Você que é leitor do Agora Impresso, sem dúvida alguma, merece muito mesmo. 11h27, está chegando o Márcia Lasmar com um recado especial. Fique atento ao que diz a Marcinha. Márcia, é com você. Ei, para tudo que você está fazendo agora que eu quero falar sobre o tempo. Quer fazer o tempo parar pra você também? Então comece agora aí, Tomari, make-up e resvernecedor. Vamos ver como funciona? Olha só. Comece agora a tomar emecap e rejuvenescedor. Emecap e rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Emecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar pra você com emecap e rejuvenescedor. Emecap e rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto muito mais jovem. Faça o tempo parar pra você também com emecap e rejuvenescedor. Emecap e rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Emecap e rejuvenescedor está vendo em todas as farmácias do Brasil, viu? Mas quer comprar a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Emecap e rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Vive com Farma. Amaral, é contigo. Muito bem, obrigado Marcinha. São 11 horas e 28 minutos. Hoje é sexta-feira e eu estou curioso pra saber onde está o Repórter Comunidade. O que será que ele vai trazer de novidade pra gente nesta sexta-feira do programa da Comunidade? Olha, estou curioso pra saber onde está o Fred Rocha. Coloca ele na tela aí, diretor Ivana Cine. Olá Fred, bom dia pra você. Rapaz, você vai dançar, é isso mesmo? Você vai dançar, Fred? Muito bom dia, Amaral Augusto. Bom dia, Marcela Esmaia. A todos que acompanham o programa agora, olha, se eu vou dançar é uma incógnita, viu Amaral? Eu não sei. Daqui pro final desse link eu decido essa situação, viu? Mas olha, hoje nós vamos falar de tango no programa agora, né? Esse estilo de música argentina aí. Por isso nós estamos aqui nesse salão de dança aqui na zona norte da capital, no Parque 10 Palmeiras. Olha só, você observa esse casal aqui. veio direto da Argentina para ensinar tango aos alunos aqui, né? Daqui a pouco nós vamos dar mais informações, como é que faz pra participar das aulas. Mas o tango aí é um estilo de dança que surgiu ali por volta do final do século XIX. E aí a gente também vai falar um pouco dos benefícios da dança. Como que tá, né, esse mercado? Segundo os professores, lá da Argentina eles recebem muita demanda, viu Amaral? Aqui do Brasil, muita gente querendo aulas. Também nós vamos conversar logo aqui, inclusive, com a professora, que é dona aqui deste salão onde nós estamos, na zona norte da capital, a professora Edna Santos. Ô professora, daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes, mas amanhã vai ter um workshop, né, no Casarão de Danças, Casarão de Ideias, perdão, lá no Monsenhor Coutinho, né? Como é que vai funcionar esse workshop? Então, muito bom dia a todos os telespectadores, né? A gente tá com um projeto que chama Interdanças, é um intercâmbio de dança de salão. E essa segunda versão, né, que tá acontecendo do Interdanças, e a gente vai fazer esse workshop com a Vicky e o Lúcio, com parceria com o Casarão de Ideias, né? É um workshop com aulas que proporcionam a técnica, a musicalidade, busca a melhora da postura. Então, esse casal argentino vem trazendo fundamentos e conceitos do tango pra gente, né? Vamos acompanhar aqui um pouco, olha só, o casal argentino aí, o Lúcio e a Vicky, como bem disse agora há pouco a professora Edna Santos, que são de Mar del Plata, na Argentina, e olha só, eles estão aí dançando. Vamos acompanhar um pouquinho. É isso aí, tango no programa agora. Deixa eu falar agora um pouquinho com os professores. Bom, professor Lúcio, tudo bom? Muito bom dia a você, seja bem-vindo ao programa agora. Professor, há quantos anos já o senhor dá aula? Aula há 12 anos. Mas já dança tango há quanto tempo? Há 14, 15 anos, sim. Primeira vez que você vinha ao Brasil, não? Sim, há três meses que junto com o Vicky chegamos ao Brasil, estamos fazendo uma turnê, e há um dia que chegamos a Manaus. Como é que vocês, o lado da Argentina, observam o interesse do povo brasileiro pelo tango? Muito. Hoje falando, o tango no Brasil é grande. Eles gostam, vocês gostam muito do dançar, e o tango também é uma dança de a dois que faz muita repercussão aqui no Brasil. Benefício para a saúde também, né? Tem, tem muitos. Agora, viu, Amaral, essa é uma dança sensual, a gente percebe aí, né, pelas imagens do repórter cinematográfico Franklin Moura, aí, que é uma dança sensual. E, na verdade, o casal argentino que veio aqui ministrar essas aulas, eles se conheceram, na verdade, nesse meio, não foi isso, Vicky? Como é que foi que vocês se conheciam? Sim, nos conhecíamos dançando, na escola de dança lá no Mar del Plata, onde nós moramos. Estudávamos expressão corporal, e uma das matérias era tango. Então... Tivemos um probleminha com o áudio, mas eu conheço uma história parecida, de um casal que se conheceu dançando. Conheceu, assim, né, Marcelo Asmar? Larga o zap-zap aí, Marcelo Asmar. Conheço uma história parecida, você não? Amaral, eu estou me vendo, inclusive a Edna Santos também era da academia, a nossa querida Aline, Aline Nobre, que está aqui circulando aqui também, foi ao casamento. Foram todos padrinhos e madrinhas do meu casamento com o Robson Teixeira, e tango é uma das minhas danças preferidas. Sério, Marcelo Asmar? Amaral, eu sou apaixonada. Carlinhos, companheiro, você que é um excelente condutor de tango, chegue aqui, por favor. Chegue aqui que Marcelo Asmar vai lhe ensinar. Eu falei para a Praíde, eu falei para a Praíde. Olha, corrija-me se eu estiver errado, mas o tango, o homem tem que ter uma postura, uma postura bem... Marcelo Asmar? Marcelo Asmar? Oi, estou aqui. Olha isso, não, meu filho, não precisa disso não. Basta um pouquinho, pera lá, que também a pessoa não precisa... Fica assim isso. É? Agora me segue. Para, para a perna, para a perninha, para a perninha, para a perninha aqui, coloca esse pé esquerdo aqui no meio, aqui, aqui, isso, agora. Aê, garoto! Está parecido, viu? Está parecido aqui, olha, está... Vai lá, meu filho, vai lá, vai lá. Mostra o pé, mostra o pé agora. O pé da Marcelo Asmar dando o rabo de arraia. Vai, Marcelo Asmar. Ai, caramba! Muito bom, eu gostei, gostei. Aplausos para o Carlinhos e também para a Marcelo Asmar. A Marcelo Asmar realmente é dançarina, fez aula de tango e tudo mais. Não, 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 só de um pouquinho. Estava aqui, vindo a professora dela, toda feliz da vida, que ela está lá com o Fred. Agora, Márcia, me diz uma coisa, você acredita que o Fred Rocha, o nosso repórter comunidade, vai conseguir dar pelo menos um desses passos, Marcinho? Eu acredito piamente, eu vou logo sugerir que ele pegue a Glaucia, que é essa pequenininha aqui, que sabe tudo, é uma grande mulher para dança, que é essa daqui. Ou a Edna Santos, que também é o bicho que está ali também ensinando o que é tango na vida de uma pessoa. Tango é mais que uma dança, Amaral. Tango é uma expressão de sentimento, eu adoro tango. Sabe que tango é uma dança originária da Argentina, dançada por homens, sabia? Sim, claro. Eram dançados por homens, depois que a mulher foi entrando no jogo e tal, eu também prefiro assim. Ela é uma dança discriminada pela sociedade, né? Seu Carlinhos, como era uma dança discriminada pela sociedade, seu Carlinhos também conhece um pouco da história do tango. Seu Carlinhos, dança tango desde criança, rapaz, ali no bairro da União, ali, Carlinhos arrebenta. Da redenção, da redenção. 11 horas 36 minutos, com essas imagens a gente vai para o intervalo, imagens bonita da expressão corporal de uma dança que é patrimônio cultural da Argentina. A gente vai e volta já já com o programa agora, para você que está em casa se inspirar a pegar quem sabe a sua caboclo. Se não dança o tango, dance um bolero, que é mais comum aqui, mas dance com ela, dance! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.